Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Amado irmãos, percorrendo o caminho deste mês de agosto, mês vocacional, a nossa igreja em todo o Brasil nos convida a crescer na consciência do nosso chamado. E desdobrar esta consciência no compromisso cidadão de uma cidadania que ajude a consertar o caminho da sociedade. E também desdobrar esta consciência na missão evangelizadora de proclamar a palavra e de anunciar o evangelho. E hoje somos iluminados neste dia ao celebrar a festa bonita do martírio de São João Batista. E aqui lembra o Santo Agostinho num dos seus sermões quando ele comenta. Durante a leitura do Santo Evangelho, um espetáculo terrível foi apresentado aos nossos olhos. A cabeça de João Batista num prato e um feroz ato de crueldade por ódio à verdade. Uma jovem dança e uma mãe da vazão a seu furor, em meio aos prazeres dissolutos de um banquete, faz-se um juramento irresponsável. E esse juramento ímpio se concretiza. Aconteceu com João o que ele mesmo profetizar acerca do Senhor Jesus Cristo. É necessário que ele cresça e eu diminua. João diminuiu quando foi degolado no cárcere e Cristo cresceu ao ser elevado na cruz. Foi a verdade que engendrou o ódio. Não era possível tolerar tranquilamente as advertências desse justo João, desse homem de Deus. No entanto, por todos os meios ele procurava a salvação de quantos advertia. Eles pagaram-lhe o bem com o mal. O que João poderia dizer além do que estava repleto? E eles o que poderiam responder além do que estavam cheios? João semeou o bom trigo e eles colheram espinhos. Naquele tempo Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero o que me dês agora, num prato à cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Finalmente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. E ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Amado e amada de Deus, aí está o risco e onde a arbitrariedade pode chegar. João tinha sido preso, acorrentado, por causa de Herodíades, que se incomodava com a verdade que ouvia quando João dizia, não te é permitido ficar com a mulher de teu irmão referindo-se a Herodes. Herodíades o odiava e queria matá-lo. João sabia que estava errado, por isso profetizava. Herodes sabia que João era justo e santo. Gostava de ouvi-lo, embora se incomodasse profundamente ao ouvir a verdade, porque quando a verdade é dita, ela nos interpela e nos incomoda. Chegou o dia do seu aniversário, um grande banquete na corte, oficiais, cidadãos importantes. E a filha de Herodíades entrou, dançou, e Herodes, para mostrar de onde começa a arbitrariedade, na vaidade. Pede-me o que quiseres, eu te darei. E a menina, então, faz o pedido à cabeça de João Batista. Depois de ter perguntado à mãe, o que vou pedir, a mãe pediu a cabeça de João Batista. Assim, podia se vingar e se tornar livre de escutar a verdade. O rei ficou triste, mas não pôde recusar, não teve coragem. Se deixou sucumbir, portanto, pela vaidade, pelo orgulho. João foi degolado e o soldado trouxe a sua cabeça num prato e deu à menina e ela entregou à sua mãe. São Beda, venerável, nas homilias, diz O santo precursor do nascimento, da pregação e da morte do Senhor mostrou o vigor de seu combate. Dignos dos olhos divinos, como diz a Escritura, e se diante dos homens sofreu tormentos, Sua esperança está repleta da imortalidade. Temos, portanto, razão para celebrar a festa do dia do nascimento daquele que o tornou solene para nós por sua morte e o ornou com o rosa e o fulgor do seu sangue, diz São Beda. Vamos, então, venerá-lo, mas, sobretudo, imitá-lo como discípulo exemplar que é, na autenticidade, no gosto pela verdade e na luta pela justiça. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Amado irmão, amada irmã, com alegria, Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, A Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, Magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, Fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na serra Tu és esplendor A gente mineira te quer exaltar